Com certeza muita gente já recebeu o boleto para o pagamento do IPTU, um dos principais impostos do começo do ano. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre ele, sobre o IPTU. Como é que ele é calculado? Quem é isento? Quem está há muito tempo sem pagar? O que acontece? Você pode participar comigo a partir de agora pelo nosso WhatsApp, que é o 99897000. Ou então você pode ir lá na nossa página no Facebook, a página do Manhã Total, e mandar a sua dúvida para a gente. Ao vivo aqui eu recebo na nossa sala a advogada Rosângela Batista. Rosângela, bom dia. Obrigada por ter vindo. Prazer estar com você. São muitas dúvidas sobre o IPTU. Daqui a pouquinho o pessoal vai começar a mandar, mas já fazendo uma pergunta de início para você. Por que o IPTU? Tem gente que ainda se faz essa pergunta. Por que eu tenho que pagar o imposto? Sim. Como vários tributos, é um deles, é mais um tributo, imposto predial, territorial, urbano. Todo município cobra. É absolutamente legal, estabelecido em lei própria. E esses valores são apurados de acordo com as avaliações que o próprio cadastro imobiliário das prefeituras fazem. De acordo com a valorização, valoração do imóvel. Então é um imposto muito importante, necessita do pagamento, inclusive pontual sim, de todos os proprietários de imóveis. E isso pode refletir, vai respingar também em imóveis alugados, Mônica. Ah, que é uma grande dúvida. Porque a pessoa fala, eu alugo uma casa, alugo um apartamento, quem é que paga? Sou eu ou é o dono do imóvel? Então, aí tem que se estabelecer as obrigações contratuais regulamentadas no contrato. O contrato de locação, ele reza, além do valor do aluguel, alguns encargos locatícios. Dentre os quais está o IPTU, o que é legal. A partir do momento que consta em contrato, é legal a cobrança, seja repassada do proprietário para o inquilino. Mas isso não impede acordo, Mônica. Principalmente em função da situação, da crise que o país atravessa, que todas as cidades atravessam, dificuldade financeira que os inquilinos estão tendo em pagar os aluguéis, manter em dia. Então, não impede acordo. O inquilino pode perfeitamente pleitear junto ao seu locador ou à imobiliária, de onde ele aluga esse imóvel, uma negociação. Como, por exemplo, dividir um percentual, quando o IPTU está muito alto, ou o aluguel está muito alto. Dividir parte para o proprietário, parte para o inquilino. Para você ter uma ideia, existem alguns casos em algumas imobiliárias, dentre as quais uma, da qual eu presto assessoria, em que temos imóveis em que o próprio proprietário, o imóvel está desocupado, fechado, há meses, há casos mais de ano, que libera, está liberando, pode alugar só pelo valor do aluguel. Quero um cadastro bom para que o inquilino consiga manter em dia o aluguel. E está dispensando a cobrança do IPTU dos inquilinos. Uma situação que a gente não... que eu mesmo não vivenciava há muitos anos. Então, isso está acontecendo, é o reflexo das dificuldades financeiras, que está, sim, afetando a todos, inquilinos e proprietários. E no caso que você falou, o imposto é calculado de acordo específico. E quem é isento e, assim, quanto maior a minha casa, maior o imposto? Maior o imposto. Porque as pessoas também têm dúvida em relação a isso. Quanto maior a casa, maior o imposto. Aí vai depender da atualização do cadastro imobiliário de cada prefeitura. A de Uberlândia passou, nas gestões passadas, por atualizações cadastrais, levando o valor do IPTU de acordo com quantos metros quadrados a diária construída no imóvel. Mas não significa que o inquilino também não possa... Desculpa, o proprietário ou inquilino não possa discutir. Porque, às vezes, alguns valores vêm acima, em desacordo. Porque, olha, se não me falha a memória, na gestão passada teve atualização também da área construída, edificada em cada terreno. Nessa ainda não, porque, em função do pouco tempo de governo, não houve isso, não aconteceu. Nessa gestão atual, atualização de valor do IPTU em função de área construída. Mas o IPTU que está chegando aí, com certeza, já está vindo com o preço, com a correção da inflação. Vai respingar, sim, no bolso de todos os proprietários, que automaticamente vai querer jogar para o inquilino. Aí vem aquela história, como eu disse antes, o poder de negociação. Se eu não pago o IPTU, como você disse, nós estamos vivendo tempos de aperto financeiro, de arrocho financeiro. Se eu não pago o IPTU, o que pode acontecer? Olha, existe uma tendência generalizada de execuções fiscais. Se eu não pago o IPTU, automaticamente é uma dívida assumida com o município. O município vai cobrar, de uma forma ou de outra. Cobra-se, vem pelo carnesim, se você estiver muito atrasado, automaticamente vai para o jurídico. Procuradoria está nas execuções fiscais. Várias dívidas estão nas execuções fiscais, inclusive quando muito acumuladas. Então, é um risco, é uma dívida como outra qualquer. Que poderá o devedor ser responsabilizado mediante ações judiciais. Ah, Mônica, só complementando, na sua pergunta anterior, você me perguntou do isento, quem está isento do IPTU. Continua valendo a regra de casas de até 70 metros quadrados, áreas construídas de até 70 metros quadrados, desde que aquele proprietário tenha um único imóvel. Então, se ele receber cobrança, ele tem que entrar com o pedido de isenção, via protocolo na Prefeitura Municipal. Para onde vai esse imposto? O imposto é revestido em prol de obras públicas. São várias atribuições do IPTU. Ele reveste em prol da própria cidade, para o bem público, em favor do público, em favor das pessoas. Então, são para as obras públicas. É a manutenção. É a manutenção de todas as cidades. O IPTU é um dos impostos mais importantes. Recebo em casa, né? Claro que cada prefeitura tem a sua forma de receber este imposto. Mas, na sua opinião, você que tem essa experiência, pago à vista, parcelo, como é que eu posso fazer? Porque, além do IPTU, a gente tem outros impostos para pagar também agora. Tem outros impostos para pagar. Acho que até mais ou menos junho, né? A nossa vida, a nossa agenda é para pagar imposto, né? Fica divididinho entre os impostos, né? Fica, exatamente. Todo mundo que paga parcelado, fica até maio e junho comprometido. Exatamente. Ou seja, o lucro real mesmo de todos nós assalariados ou de nós aposentados, a gente só começa a sentir mesmo a partir de junho ou julho, né? Ou seja, até maio ou junho, todos nós estamos trabalhando para pagar imposto. Essa é uma grande realidade. Então, agora, a forma melhor de pagar. Automaticamente, penso eu, que qualquer imposto, se a pessoa puder, se nós, devedores, munícipes, pudermos pagar à vista, excelente, a gente tem um desconto, vale a pena, do IPTU também, se não houve nenhuma alteração, 10% de desconto para pagamento à vista, não é isso? Estou aqui um pouquinho na dúvida. Acho que é isso mesmo. Então, vale a pena pagar à vista. Mas, se não puder, paga parcelado, mas existe uma tendência do esquecimento. Olha, aí complica. Tudo que a gente, se você paga parcelado, você tem que agendar, ser lembrado, está conferindo suas obrigações financeiras todos os meses de pagamento, para não atrasar aquela parcela, porque depois os juros, os encargos, a multa, não vão compensar. É exatamente isso que eu ia te perguntar para a gente poder encerrar. A gente tem vários impostos e a grana está curta para todo mundo, quer dizer, a gente precisa se organizar mesmo para evitar esse tipo de dor de cabeça, de cobrança, de execução, não é, Rosângela? Com certeza, porque, olha, responder processo é muito desagradável. Embora tenha uma corrente de pensamento focada na maioria das pessoas, do descrédito, não se acreditam mais na justiça, não acreditam mais no poder judiciário, criticam, falam mal de todas as autoridades, principalmente do meio jurídico. Mas a coisa não é bem assim. Só quando a pessoa sentir na pele o que é a preocupação, a responsabilidade de responder um processo, Mônica, é que vai saber o quanto isso é ruim. Então, o conselho que eu dou, sabe, como advogada, como profissional, como pessoa, né, e da experiência de vida que eu tenho nessa área aí, é que evitem isso, sabe, não vamos nos... Esse negócio de comparação, porque para o grande não acontece nada, não, não vamos, não tem que fazer isso. Cada um de nós, todos nós, temos que seguir a nossa vida corretamente, pagar os nossos impostos, sim. E se é uma atribuição por eu ter um imóvel, que bom que eu tenha um imóvel. Não é? Pelo menos para pagar imposto, né, então, assim, que bom que você tem um imóvel, pelo menos você vai pagar um imposto daquilo que é seu. Exatamente. Então, uma coisa traz a outra, tudo é consequência. Eu conversei com a Rosângela Batista, que é advogada, e trouxe para a gente aí explicações importantes sobre o IPTU. Rosângela, obrigada pela participação e espero recebê-la novamente aqui no Manhã Total. Sempre as ordens, prazer. Obrigada, boa semana para você. Para você também.